Um jogador do Boca Juniors foi assaltado e agredido à porta de casa. Agostinho Sanders estacionava o carro depois do jogo quando foi surpreendido por um grupo de homens. Tudo aconteceu depois da derrota do Boca Juniors diante do patronato no passado domingo. Agostinho Sanders estacionava o carro à porta de casa quando foi abordado pelos assaltantes e acabou mesmo por ser atingido na cabeça. O grupo colocou-se depois em fuga com todos os bens pessoais do defesa. As câmaras de videovigilância do local captaram o momento do assalto que durou menos de um minuto. Foi o próprio jogador quem deu conta do episódio nas redes sociais com uma publicação onde são visíveis os ferimentos no rosto. De acordo com a imprensa argentina, foram detidos quatro jovens com idades entre os 15 e os 18 anos.